Olha, nós estamos aqui hoje no projeto, André, da Escola Josenalva, beleza, vamos entrando? As criançadas da creche Josenalva vão entrando e a gente está filmando aqui agora, é para o nosso canal, né? Semana da Alimentação Saudável, as crianças da creche visitando o mercado, a nossa feira, que bonito! As mães, as professoras, como é que dá o nome? As professoras que ajudam, né? É o projeto da garotada, né? E a gente está aqui, mandando aqui para o nosso canal, viu? Muitos meninos visitando, andando, olha, os meninos estão fazendo coisa que os políticos não fazem. A gente não vê nem o político aqui visitando a nossa feira e a criançada está andando dentro do mercado, entendeu? Olha que bonito! Nossa feira, oi, ficou brilhante! Nossa feira, oi, ficou brilhante! Os meninos, oi, ficou... Os meninos estão fazendo as coisas que os políticos não fazem. Tô velho que viu um político vir aqui visitar a feira. Eles oi vieram, era bom que cada um levasse uma manga, que acabava tudinho a mercadoria. Beleza? Olha as crianças, é a gente filmando a visita das crianças na nossa feira. Meu amigo Jera, o que você achou dessa visita das crianças na nossa feira? Muito bom, para animar, que a feira estava muito devagar. O dinheiro para trazer alegria, a alegria aí, as crianças. Agora não sobra nada, vamos vender tudo a eles. E aí, Gerlânio? Isso é bom, iniciativa boa para as crianças conhecerem esse tipo de legumes, de fruta. É um autoconhecimento, boa iniciativa. Beleza, falamos do jeito. Pessoal, o pessoal está aqui mostrando as frutas, é algo para eles conhecerem. Aqui vai para o canal, viu? Beleza? Show de bola aqui no canal do YouTube. A gente mostrando as imagens, os meninos conhecendo manga, abacate, entendeu? Entendeu o professor André? Eles conhecem. O que é isso aí? Beleza! Final do YouTube. As crianças da creche de Alcenal vão visitando. Que lindo! TV NNUFLA, ao vivo. Voz ela! Voz ela!